É o seguinte, como o Corinthians saiu da Copa do Brasil e também da Libertadores, que não é pré-Libertadores, mas quem quiser falar que é Libertadores, tá tudo, pré-Libertadores tá tudo certo. Aí a gente tinha feito uma matéria, a gente esperou, né, o Corinthians. Então é o seguinte, três meses de salário atrasado, um bilhão de dívida, o Mário Gobi disse isso, o herói, pra quem não sabe, que é o meu advogado e é meu amigo, o herói vem falando isso há uns 10 anos, há uma década. A maior oposição do Corinthians é o herói, diga-se de passagem. Os outros sempre estiveram misturados, misturados juntos e se viram oposição e situação ao mesmo tempo. Conferência. Exatamente isso. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, aí tudo tranquilo sai, boneco, não sei o que, não sei o que, tá tudo tranquilo. E aí nós entrevistamos o Matias, que é o financeiro, eu disse pra ele, por que você fez empréstimo de dois bancos, 70 milhões? Ah, pra pagar fundo de garantia, pra pagar não sei o que. Tá legal, e tudo parece que tá perfeito. Deve um bilhão, isso que o Mário Gobi disse e o que todo mundo disse. O Profute, que o grande herói já vem colocando isso e cobrando sempre. Profute, ó, preciso perder o Profute. Cuidado, Veloso, que você abaixa a cabeça e fica ruim pra você. Aí não sei o que, pá, 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 cuidado com a imagem. Aí vai pra prova, aí três meses. Três meses de salário atrasado. Tá, ficou com quatro meses de salário atrasado. Aí o Wagner Mancini se acredita no Luan ainda. Aí se acredita, o Edilson também acredita. No Luan, né, se acredita no Everaldo. O Edilson falou que ele é bom de bola. E a gente tem que respeitar opiniões, porque eu discordo do senhor, mas também concordo com a sua opinião. Você disse que os dois são bons. O cara que foi o melhor jogador das Américas há pouco tempo atrás... Três anos. Três anos. Pode desaprender a jogar futebol. É, três anos. Três anos. Três anos. Dá pra nós jogar. Eu e você e o Veloso ainda. E o Fernandinho de camisa 8. E aí, o pior de tudo, né? Aí falam assim, mas nós já estamos acertando que é o Derbrecht. Ah, tem bomba! Aqueles que são da situação, né? Que ficam mamando nas tetas, né? Aí tem bomba, tem bomba, tem bomba! Olha, o Derbrecht, ontem, por exemplo, o Marcelo Derbrecht, os caras pegaram mais de cento e pancada de milhões na fase dele. Hã? Cento e quarenta e seis. Eu falei cem milhões pra não ficar muito ruim, né? Porque cem milhões é pouco dinheiro no Brasil, né? Quantas escolas dá pra fazer? E aí, que é da Derbrecht, que não é o pai, né? Que é o Emílio Derbrecht, é o filho, né? Que o Corinthians fez o acordo. E que deve quinhentos milhões. Aí tem o Cid. Quatrocentos milhões. Tem mais aquela multa. E o Juscilei. E o Juscilei, que foram 25 milhões. E fora o que tá acontecendo. Aí o Capelano falou, como que vocês vão pagar quatro milhões e meio do Gerberson, se você não tem dinheiro pra pagar o salário? Como é que pode, politicamente, a gente ter o entendimento do Corinthians, que tudo tá errado? E que os caras, não, tá tudo certo. Diga-se de passagem, em 2018 não foi aprovado. Em 2019 não foi aprovado as contas. O balanço. O balanço, se não for aprovado em 2019, como é que vai ser aprovado em 2020? E mais! Gastava-se 658 milhões em 2019. Esse 958. Olha só, 300 milhões. Aí eu vendo o estádio do Corinthians por um dinheiro de pinga de 300 milhões, que eu falei pro Matias. Tem três times, né? Pô, com um milhão e meio por mês. Um milhão e meio por mês. É dinheiro de pinga pra camisa do Corinthians. É dinheiro de pinga pro Corinthians. E aí, vamos ver o que tá acontecendo brasileiro.